Foz do Iguaçu está entre as cidades do Brasil que mais rápido libera alvaraz para funcionamento de empresas. A redação na burocracia tem atraído novos investidores para a cidade. Vamos ver a reportagem? Roda. Há cinco anos, seu Nelson decidiu sair da informalidade e se tornar MEI, Microempreendedor Individual. Optei por abrir uma MEI para ficar legalmente correto perante o trabalho e tudo. E com a MEI eu posso estar emitindo uma nota fiscal, onde eu posso estar prestando serviço para pessoas jurídicas, empresas que exigem a nota fiscal. E sair da informalidade também. A dinâmica na liberação de alvaraz do município tem atraído cada vez mais o interesse de pequenos e até de grandes empresários. Esse processo faz parte do programa Destrava Foz da Secretaria Municipal da Fazenda. Segundo o Ministério da Economia, Foz do Iguaçu é a oitava cidade do país, sem contar as capitais de estado, a liberar mais rápido os alvaraz. Somente este ano, a Secretaria Municipal da Fazenda emitiu mais de 3.700 licenças. Atividades de baixo risco, como comércio varejistas e utilidades domésticas, por exemplo, tem conseguido alvará entre um e dois dias. Para empreendimentos com risco elevado, geralmente aqueles que envolvem áreas do meio ambiente e vigilância sanitária, o processo é um pouco mais demorado. Mas mesmo assim, não passa de duas semanas. O empresário precisa pensar no seu negócio. Ele não tem que estar se preocupando com a burocracia da liberação dessas licenças. Então o município quer atrair investimentos. Então ele precisa ter esse processo muito limpo, muito claro, para que o empresário entenda exatamente quando ele pretende abrir a sua empresa no município de Foz do Iguaçu, ele possa fazer a consulta e saber exatamente quais são as exigências e qual o caminho que ele vai ter que seguir ali. O seu Nelson, por exemplo, se cadastrou para prestar serviços à prefeitura. Com a documentação em dia, ele vai poder garantir mais renda. Vim trazer todos os documentos, que eu já tenho tudo correto, tudo certinho e estou fazendo o meu cadastro agora para que se leque e se abra mais, né? E que seja assim uma janela para que novos clientes vejam e gostem do serviço e aprovem e venham a chamar no futuro aí para poder prestar serviço. É isso aí. Quando não tem burocracia, o empresário se sente mais à vontade para poder trabalhar, para poder empreender, gerar emprego e renda. Bacana isso daí, viu? Tchau, tchau.